E outra, o Aloy também usa regedit, mano, ele não usa mod, mas ele usa regedit Esse daqui, esse daqui, vai tudo sumir, assim que atualizar o jogo, vocês vão ver Porque a versão de PC só vai vir Não, pior que esse professor YT aqui é celular, mano, ele usa mobilador Tá ligado? Na conversa que ele tá tendo lá com o tal de Arcanjo lá Nós tá com o vídeozinho guardado aqui, eu tô sem tempo Mas vou fazer um editadinho pra mostrar pra vocês quem que é Ivan Pessone Que é o tal de Danone, comprando hacker com o cara Eu recebi o vídeo, tá ligado? E esse maluco aí também, esse professor aí, trocando ideia com o Arcanjo Que vende hack também, tá ligado? Só pra vocês verem quem é quem, tá lascado esses caras É esses caras que perturbam a nós, mano Tudo hack Porque o PC Global só vai vir se os chineses tiverem É, eu sei, meu velho, igual eu falei pra você, é tipo, é algum programador deles Você lembra aquele bug que nós teve por mais de um mês? Fala, galerinha, eu não tenho negócio de esconder nada pra ninguém, não Aí aqui é o Arcanjo, né? Eu consegui o contato dele aqui Chamei, olha aqui o que ele falou, o que o Aloy tá dizendo, né? Aí olha aqui Não, eu tava mesmo, mano, tava mesmo, tava vendendo hacker sim Só que já falam seis meses aí que eu parei de vender, entendeu? Eu não tô nem aí pra quem fala, não, mano Foda-se, eu vendo o mesmo bagulho, mano E se começar a falar demais aí meu nome aí, eu volto a vender de novo, mano Ninguém tem como é que você tá aí no seu copo, né? Mas fala a minha... Não, campeão É que ele falou que você vendeu hacker, é eu, cara Sou professor, caraca Eu nunca peguei não, entendeu? Mas é se ocorre, se ocorre, se ocorre Que nenhuma galera fica falando nada Mas o cara vem Oxe, é se ocorre Ninguém tem como é que você entrar e não se ocorre, né? Mas falar mentira também é igual o... Tô conversando aqui com você Eu vou falar mentira? Entendeu? Se é o problema é seu Você vai vender tudo, entendeu? Eu não tenho castanelo, não Eu tenho um amigo que fala que usa e tal Mas porra, eu não penso porra, velho Nunca nem li o Arcanjo, velho Nunca peguei nada com ele Aquele pouco a p*** fica falando Aí que nem eu falei, né? Assim, eu sou professor Aí eu nunca peguei rápido com você, pô E aí? É foda, né, velho? Atenção pro que o Aloy fala, mano O Aloy é retardado da cabeça, mano Ele não sabe nem o que ele comeu no almoço, velho O Aloy Totalmente retardado esse cara aí, mano E outro, o Aloy também usa regedit, mano Ele não usa mod, mas ele usa regedit, mano Então ele não tem que falar nada, não, mano Entendeu? Tem uns parceiros meus que vendeu regedit pra ele, pô Ele fica falando bosta Eu já vou expor ele e vai ver, mano E aí?